Ó, ela vai fazer o teste, se a Isa tiver alergia, não vai rolar, Isa. E se não tiver alergia... E se não tiver alergia, não dá. É. Salve, salve, família linda! Gente, vocês pediram muito pra gente fazer esse vídeo de hoje. E cá estamos nós para fazer o vídeo das unhas de fibra de vidro da Isa. Mano, a menina tá mó ansiosa, real, gente. Hashtag realzão, ansiedade que não cabe mais naquele peito da menina. Ela tá muito ansiosa pra colocar as unhas de fibra de vidro. Vou mostrar a situação aqui de casa, porque agora é bem cedo. Então a gente tá saindo cedinho de casa. Lembrando, gente, que Santa Catarina, Florianópolis, a quarentena, ela tá... Tem alguns estabelecimentos liberados, mas que só pode entrar o número de pessoas e com proteção. Então não me julguem, porque eu não tô quebrando a quarentena. Realmente fomos liberados. E a gente só sai mesmo, porque a gente precisa fazer vídeo e a gente vai protegido. Enfim, gente, só pra deixar... Não me julguem, beleza? Agora vamos ver a situação do Flávio aqui, gente. Flávio tá desmaiado no sofá. E Isa adora, gente, ó. Lara tá dormindo. Fabinho tá fazendo o quê? Fabinho tá aqui, ó. Hello? Não tá, gente. Achei que ele tava no banheiro. Ele não tá. Cadê Fabinho? Fabinho tá se olhando no espelho. E Isa está aqui, tá ansiosa, Isa? Tô muito, muito, muito ansiosa. Ela já tá arrumada, gente. E qual modelo de unha que tu vai colocar? Eu vou botar quadrada. Quadrada? A minha é pontuda, ó. A minha vai ser quadrada. É, então vamos pentear esse cabelo, garota, que tá quase na hora de ir, ó. Vamos tirar essa franja do titãozinho. Vamos pentear lá. E vamos lá. E, gente, eu queria colocar uma meta de like nesse vídeo. Se esse vídeo tiver 15 mil likes, amanhã eu libero o vídeo 24 horas do Fabinho e o Flávio sendo mulheres, sendo garotas por 24 horas, gente. Eu quero muito gravar esse vídeo, porque eles vão ter que fazer sendo garotas, usando nossas roupas e fazendo as coisas que a gente faz por 24 horas, gente. Então, bora deixar muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque hoje em dia seremos 10 milhões de inscritos reais neste canal. E eu tô muito ansiosa, gente. Eu tô mais ansiosa do que a Isa. Quer colocar unha também? Fabinho? Não. E, gente, a Isa vai chegar lá, vai fazer um teste de alergia pra ver se não tem alergia ao produto e se não tiver, tá super liberado sim pra ela colocar. Lembrando que a Isa vai fazer 11 anos já, tá pertinho. Então, ela não é uma criancinha, gente. Apesar do tamanho. É, apesar do tamanho, que a Isa não cresce, gente. A garota, a real, ó, não cresce, mano. Então, vamos, 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 porque a gente tá ansiosa. A gente tem que ir lá pra Cris. Demora um pouquinho o procedimento, gente. E é isso, família Flávio vai ficar lá, ó. Jogada no sofá e... Lara tá dormindo. Gente, ela tá dormindo. Ela tá capotada lá. Então, só pra vocês verem como Lara está em casa hoje. Tá bom, família? Então, partinho! Então, lá vamos nós, gente. E aí, Isa, qual é a sensação de colocar unhas pela primeira vez? Ó, ó a unha dela. Só foca na unha da garota. Olha isso, gente, ó. E vai ficar muito top. Gente, que dia lindo é esse por aí? Eu quero pegar sol. Eu quero pegar sol. Vem, Isa, pega sol. Gente, a gente precisa pegar sol. Que sol. É vida. A gente tá brigando pelo sol, ó. Então, vamos lá. Eu trouxe minha máscara, gente. Agora eu vou colocar a máscara. Não é porque a gente saiu. E, ó o passarinho cantando, gente. O dia tá muito lindo. Fazia tempo que eu não acordava cedo assim, gente. Mas é por uma ótima... Ele não pode esperar eu parar de falar, gente. Pronto, gente. Já coloquei minha máscara, Isa também. Fabinho, gente, eu não falo mais nada pra ele. É. Eu vou no estabelecimento, eu vou voltar. É, ele vai voltar. Então, por isso que ele não colocou. Mas por via das dúvidas... Tá ali, ó. Tem gente que carrega a máscara junto, tá? Então, a gente mandou fazer... É, eu também fiz máscara, gente. Eu fiz uma máscara preta e ficou bem legal. Ficou bem bonita. É, ficou bem bonita. Então, a gente... É isso, tem que se proteger. Ah, deixa eu botar o endereço da Cris aqui, senão é uma ameaça, gente. Chegamos, Isa, e aí? Como é que tá o coração? Ai, não sei. Então, bora lá. Bora lá falar com a Cris, vamos lá? Vamos. Então, vai. Vai, 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 vai. Gente, chegamos no espaço incrível da Cris. Mano do céu. Olha a cara da Isa. Olha aqui. Chegamos aqui no espaço da Cris, gente. A Cris é top, maravilhosa. Eu não me canso de falar. Olha como é que tá minha unha ainda, gente. E, ó, a Cris já tá ali preparando tudo. Eu vou mostrar pra vocês. Sigam muito a Cris pra ver o resultado também, que ela tá sempre postando foto com a gente lá, foto das nossas unhas, stories, gente. E a Isa Dora tá ali, ó, se preparando. Então, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. A Cris faz tudo com muita segurança, com muita higiene, ó. Ela tá atendendo mais com as medidas de segurança aqui de Santa Catarina. Só pode entrar um, mas como eu tô protegida e eu sou mãe da Isa. Enfim, gente, ó, a Cris é muito top, mano. E agora a gente vai ver como que vai ficar a unha, a mini unha da Isa, né, Isa? Ó. Eu vou mostrar, Isa. Senta lá. Gente, ó. Ela vai fazer um teste de alergia na Isa pra ver se a Isa tem ou não alergia ao produto da unha. Ó, ela vai fazer o teste. Se a Isa tiver alergia, não vai rolar, Isa. E se não tiver alergia... E com salto cabelo, não dá. É. Isso é mais fortinho. Que tem, tá? E as duas protegidas, gente. Ó, de máscara, tá? E, ó, começou o procedimento. A Isa não deu alergia. Não coçou, né, Isa? Então, tá bem a hora com essa máscara da Isa. Deixa eu arrumar. E por aqui segue o baile, meninas, ó. A Cris já tá colocando a fibrinha ali. A Isa não teve alergia. Ai, que preguiça. Agora, meninas, ela coloca a mão aqui dentro, ó. E espera alguns segundinhos, ó. Ela já tá com a fibra. E pra quem tem curiosidade, quem quer fazer a unha com a Cris também, gente, vai, segue ela. Vou deixar os contatos dela aqui embaixo. E é isso, gente, ó. Lembrando que tem que ter um cuidado de uma manutenção mensal ou quinzenal. Depende do teu cuidado com a unha, ó. A minha eu cuido muito. Até porque o serviço da Cris, gente, ó, ele é muito top. Olha essa unha. Gente, faz mó tempo que eu tô com a minha unha. E ela tá muito perfeita. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Cris, agora ela tá assim com um ganchinho, ó. Nossa, gente. Olha que legal, gente. Ó, faz assim, ó. Isa, mãos de tesoura. Ah, não, mãos de gancho. Eiii, gente, daqui a pouco vai ficar linda. A gente ainda não sabe qual é a cor que ela vai colocar. E eu sei. Já sabe? Ah, ela me enganou, viu, Cris? Olha que legal que tá ficando aqui a mão, Isa, ó. Gente, olha a unha. E aí, Isadora? E aí? Ainda falta agora, Cris. Vai lixar, vai pintar, gente. Mas olha que legal. Mano, que lindo! Vou mostrar uns esmaltes pra vocês aqui, ó. Cris, olha só, gente. Eu tava super nessa vibe nenhum, assim. Agora eu tô numa vibe mais nude. Olha como a pessoa muda, né? Agora eu tô tentando ajudar a Isa a escolher a cor da unha dela. Gente, olha essa coleção aqui de esmaltes da Anitta. Olha esse, gente. Que coisa mais linda! Ó, Isa, tem esse aqui. Olha, gente, esse é muito lindo. Todo mundo tá focando. Olha, gente. E, gente, olha quem que a gente encontrou aqui. A Kiara, gente. Olha aqui. Olha o tabainho dessa cachorrinha, gente. Olha, Isa, que coisa mais linda. Olha só, ela vai cair. Oi, Kiara, dá oi com o pessoal. Ai, eu quero brincar. Ó, ela é muito... E a Isa só tá louca pra pegar ela, ó. Não pode ainda, Isa. Ela é muito fofinha, gente. Eu já quero. Eu já quero. Eu já quero uma Kiara também, gente. Olha isso. Meu Deus. Já acabamos. Isa tá ali deitada. E quando chegar em casa, a gente mostra pra vocês. Fabinho tá lá fora. Tá pegando alguma coisa pra gente comer, gente. Porque eu tô cheia de fome. Sério, preciso comer alguma coisa. E é isso, gente. Ó, moto. Barulho, trânsito, gente. Mas eu tava achando falta de tudo isso, sabe? A gente ficou muito tempo trancado na quarentena. E falar em quarentena, bota em máscara. A minha tá um pouco grande, ó. É isso. Quando chegar em casa, a gente conversa. Primeiro eu vou comer. E aí, depois a gente mostra a unha e finaliza o vídeo. Gente, a unha ficou incrível. Vocês não têm noção. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Voltei, família. Voltamos. A gente chegou em casa, comeu. Isa dormiu. Porque vocês acreditam que a garota não dormiu a noite inteira. Pra não perder o horário de colocar a unha. Ela já tá ali. A gente vai mostrar pra vocês como ficou a unha. Ela vai contar tudo pra vocês. Se foi, se doeu, se não doeu. E a Isa adora. Pera aí que eu vou virar a câmera. Aí vocês pegam certinho. Ficou muito incrível, gente. Sério. Olha lá. E aí, como que ficou essa unha? Tava no TikTok. Gente, olha essa unha. Caramba. E, gente, ficou muito perfeita, ó. E ela vai durar, tipo, muito, muito, muito. E aí, Isa? Como é que é pra colocar? Qual é a sensação pra colocar? Se, tipo assim, você for muito forte, não vai doer nada. Se você for, assim, mais ou menos, vai doer bem pouquinho. Só uma sensaçãozinha. Porque tem que lixar bem. E olha a cor que ela escolheu. Gente, ficou muito natural, ó. E aí, porque é assim. Porque você não é acostumada. Não chega com a unha, essas coisas. E daí, tipo assim, vai ficar, tipo assim, toda arrepiada. Ela ficava mexendo e ficava toda arrepiada. E qual é a sensação de ter unha grande? É difícil, né, mexer nessas coisas. Vou mexer e jogar no privado. Eu só ficava assim, mas não é pra nem bom. É, ó. Ela só quer fazer assim agora com a mão, ó. Gente, ficou muito perfeito. Sério, muito perfeito. Agora vou fazer um vídeo. Deixa eu focar aqui, mãe. Deixa eu focar aqui, peraí. Olha essa unha. Peraí, fica assim, eu quero focar. Gente, olha a unha dela. Que perfeita, mãe. Todo mundo ficou com inveja da minha unha aqui de casa, mãe. A gente ficou com inveja. É, eu fiquei com inveja dessa unha também. Porque a minha é estileto, ó. A minha é estileto e a dela é quadradinha, ó. A gente vai fazer um TikTok bem assim, ó. Ela só quer fazer TikTok, ó. Porque agora tem o TikTok e tem que ficar com a mão assim, bem abaixo nos dedos assim. E agora tá se achando, garota. Tá se achando. Deixa o seu like, né, mãe? E se inscreva no canal. E a Isadora vai voltar a postar vídeo no canal dela. Vou? Vai! Vai voltar a postar o vlog dela. Ó, ela quer mostrar a capinha dela. Quem é essa aí? É a minha gata. É a gata dela. E ó, só pra fazer assim, gente, ó. Sabia que a unha de fibra não pode fazer assim? Não pode fazer assim. Porque senão... Oi, a gente tá gravando. Tá gravando? Tamo. Ó, o que tá me mandando aqui da Isa. O quê? Pode mostrar? Ele invadiu o nosso vídeo. Deixa eu ver. Vai, tá me mandando aí, Zê. Ixi, Isadora. Ó, bota pro lado. Tem outra conversinha dela aí. Gente! Não. Cara, gente, só mostrar... Só pra vocês terem noção. Ah, isso é pra vocês entenderem, ó. É aqui em casa, é assim mesmo. Ó a cara de pau. Ó. Ó o pai dela lendo ali. Gente do céu. Eu tenho mais medo da cara do pai. Não, 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 não. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar a conversa completa. Vou até levantar. Vou até levantar daqui. Porque vai ter vídeo. Gente, se tu quer que eu subi pera esse vídeo, deixa muito like nesse vídeo aqui. Deixa muito like, que daí eu sei que vocês estão curiosos, entendeu? Pra mostrar tudo que a Isadora e Felipe estão conversando na internet. Porque eu acho que o Felipe tem namorada, então Isadora, ela tem que estar conversando com o Felipe. E Felipe, muito menos dando trela pra Isadora, né, gente? Isadora... Olha a cara da garota, gente. É fake. É fake. Sei que é fake. Eu conheço o que é fake. Ah, tem um negócio embaixo do meu filho. Eu conheço... Não, Isadora. Eu conheço uma conversa fake e o que não é fake, tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Ela vai lá. Ó, ela vai lá mandar ele apagar. Gente, mais um vídeo foi esse. Eu vou olhar. Espero que vocês tenham gostado, ó. Lara está se arrumando pra ir pro crush. E Flávio. E Flávio. E Flávio. Flávio. O Fabinho sempre está no espelho, gente. Quem já viu que o Fabinho vive e está lendo no espelho, comenta aqui. Um beijo, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem ligadinhos, porque vai ter essa conversa aqui pra vocês completa, gente. Aí vocês vão contar pra mim se é fake ou se não é fake. Ó, ela lendo a conversa, ó. Um beijo e dá tchau, Isa. Tchau, galera. Tchau. Tchau.